Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo o tema para a Dash Oficial do seu Xbox 360. Vamos entrar aí na onda dos jogos, né? Esse vídeo é um remaster de um vídeo que eu fiz lá no início do canal, galera, quando eu comecei o canal. Infelizmente esse vídeo não pode ser mais executado, tá? Por motivos e direitos autorais, que na época as músicas que eu usei no vídeo não tinham direitos autorais. Mas com o passar do tempo, dos anos aí, foi acusado aí de direitos autorais no vídeo e eu tive que tirá-lo do ar, beleza? Então, vai uma dica para vocês aí que está começando o canal agora. Não usa música de terceiro, beleza? Usa as músicas que o próprio YouTube disponibiliza aí para vocês, tá bom? Só que na época do vídeo não tinha essa ferramenta ainda, mas enfim. A primeira coisa, galera, que a gente tem que fazer é colocar um pendrive aí no seu console e vamos formatá-lo, tá bom? Vamos em Sistema. Vamos em Armazenamento. Vá até o dispositivo USB que você deseja formatar, né? No meu caso é esse de 3GB. Aperta o Y. E formato. Pronto, formatou aqui. Desliga seu console. Tira aí o pendrive do mesmo e vamos para o PC. Pronto, galera, estamos aqui no PC. Vocês vão conectar o pendrive que formatamos no Xbox ao seu PC, tá bom? E vamos executar o Horizon. Pronto, executamos o Horizon. Vamos até Toys. Aqui em Toys, vamos até essa janelinha aqui, galera. Dá um clique aí. Pronto, galera. Aqui é onde a gente vai criar o tema para dashboard oficial do seu Xbox 360, beleza? Então, galera, ele recomenda aqui, ó, fotos em HD, tá? 1280 por 720 de resolução. Então, vai aí na internet você achar rapidinho qualquer imagem, portanto, que seja nessa resolução aqui, tá? Porque vai se enquadrar direitinho no seu console. Se você manja de Photoshop, podem estar criando as suas personalizadas, tá bom? Essa primeira aba, galera, vai ficar a imagem de tela de início. Quando você ligar o console e carregar a dashboard, vai aparecer essa imagem, tá bom? Então, vamos aqui em Load. Eu deixei aqui, galera, duas imagens preparadas, tá? Essa aqui em preto e branco e essa colorida, já na resolução ideal, tá bom? Mas vocês podem estar usando a imagem que vocês quiserem, desde que ela esteja nessa resolução, tá bom? Para a primeira tela, eu vou escolher essa imagem em a cores, tá? Vou abrir, carregou aqui, ó. Vamos agora para a segunda imagem. Essa segunda imagem, galera, ela vai aparecer quando você for em jogos, tá bom? Quando você for na aba jogos, ela vai aparecer lá. Vamos em Load. Eu vou escolher a que tá preto e branco. Dou um clique e vou em abrir. Aqui nessa segunda, galera, eu também vou escolher a mesma imagem, tá bom? Por quê? Na hora que você for na aba jogos e começar a procurar seus jogos, essa imagem junto com essa, ela vai dar uma impressão de movimento. Então, fica legal, beleza? Mas vocês podem estar usando outras aí. Então, eu vou vir aqui em Load. Vou selecionar a mesma imagem. Vou em Abrir. A quarta e última foto, eu vou escolher a primeira, a colorida. Pronto, galera. Temos aqui as imagens para o nosso tema. A gente vai dar um nome para esse tema aí, ó. Vou colocar CH tema. Pronto, galera. Escolheu o nome para o seu tema. A gente vai vir em Default aqui, ó. Vamos até essa setinha. Dá um clique aí. Vamos escolher aqui a cor que a gente quer que fique abaixo do pé do nosso avatar, tá? Do pé do avatar para baixo vai ficar essa cor que a gente selecionou agora, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui, ó. Essa barrinha preta aqui, tá vendo? A cor que vocês escolherem ali vai ficar aqui, ó. Abaixo do avatar, tá vendo? Vou escolher verde, green. Pronto, galera. Colocou todas as fotos, o nome, escolheu a cor do rodapé. Vem aqui e dá o Save. E ele já vai pedir para nós selecionarmos aí o dispositivo USB. Então, dá um clique aí, ó. Vamos dar OK. Agora, pode fechar aqui. Vamos até o nosso pendrive, tá? Vou vir aqui em Docad. Vamos em Tema. Temos aqui o nosso tema criado. Vou dar dois cliques. Agora vamos para o console. Pronto, galera. Já estamos aqui no console. Antes da gente escolher o tema aqui, vamos até Sistema. Vamos em Armazenamento. Vamos até o dispositivo que está o tema. Vamos em aqui, ó. Temas. Vamos mover esse tema para o HD interno ou para a memória de 2 ou 4 GB do seu console, tá bom? Assim você vai poder retirar o seu pendrive. Então, vamos apertar o botão A. Vamos mover. Eu vou mover ele para o meu disco rígido, tá? Que é o meu HD interno. Pronto, super rápido. Pode ver que não tem mais tema aqui no pendrive, beleza? Agora vamos voltar aqui. Aqui, galera, a gente vai selecionar o nosso avatar, tá bom? Ele vai dar um pulinho aí, ó. A gente aperta o botão A. Vamos até Tema. Temos aqui Alterar Tema, tá bom? Aperta o botão A. E vamos até o tema que criamos. No meu caso foi o CH Tema. Aperta o botão A. E tá aí, galera, ó. Como ficou bacana. Vamos voltar aqui, ó. Quando vocês virem em jogos, Daí vai ter essa segunda imagem. Se você tem muito jogo aí, quando você for rolando aí, Essa imagem vai ter um efeito de movimento. Fica maneiro assim também. Então, vamos voltar aqui. Essa imagem em preto e branco vai estar em aplicativos também, tá? E é isso aí, galera. Temos aí o tema que criamos personalizadamente. Fica ao critério de vocês, né? Usem a criatividade. Pra dar uma nova cara aí ao seu console, né? Ficou bacana pra caramba. Gostei. E é esse tema que eu vou usar a partir de agora. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Quem já é inscrito, compartilha, galera. Beleza? Vocês me ajudam pra caramba compartilhando o vídeo. Tamo juntos. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau.